Hariom, eu sou Cristina Caliani e hoje eu vou te mostrar uns exercícios de Yoga Asana para você que tem dor nas costas por vários motivos, por exemplo, coluna lombar, lordoses, é quando as pessoas perdem essa curvatura natural da coluna ou tem uma acentuação muito forte da coluna. Ou também para quem tem problemas de escoliose, que é quando a curva da coluna faz como uma S ou um C. Vamos começar então? Música 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 Se você gostou desse vídeo, clique no link acima para conhecer as aulas completas, também siga acompanhando nos outros vídeos e nas redes sociais. Namaste, Hariom, Tatsang. Música 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 Música